Olá, este é o Conexão. 1.500 pessoas atingidas, 19 mortos, prejuízos sociais, econômicos e ambientais incalculáveis. Este foi o saldo do rompimento da barragem de Fundão da mineradora Samarco, no município mineiro de Mariana, em 5 de novembro de 2015. Considerado o maior desastre socioambiental já ocorrido no Brasil, ele ainda deixa marcas. O Conexão recebe Ayrton Antônio Salles, membro da Comissão de Representantes dos Atingidos de Paracatu de Baixo, e Guilherme de Sameneguin, promotor do Ministério Público de Minas Gerais, para atualizar o caso. Nós também fizemos contato com a mineradora Samarco e com a Fundação Renova, criada pela empresa para o acompanhamento das ações de reparação de danos, mas não foram indicados representantes. A Fundação Renova optou por se manifestar por meio de nota. Sejam bem-vindos ao Conexão. Olá, Guilherme. Olá. Eu começo com uma pergunta para o senhor doutor Guilherme. O senhor se refere ao episódio de Mariana como uma questão tecnológica, um desastre tecnológico e não ambiental. Por que exatamente? O acidente é algo que poderia ser, que não poderia ser evitado. Então, o que a Fundação e a empresa Samarco tentam divulgar é que foi um acidente, mas juridicamente não foi um acidente. Ali, do ponto de vista penal, o que houve foi um crime. No caso, um crime de homicídio, onde foram suprimidas 19 pessoas e um bebê. Então, nós podemos falar em 20 vítimas fatais, embora se divulgue em 2019, nós entendemos que houve um abortamento causado pelo desastre de uma das vítimas. Então, sempre falamos em 20 vítimas fatais e, além disso, os crimes ambientais que foram cometidos em decorrência do rompimento da barragem de Fundão. Então, do ponto de vista penal, nós temos um crime, na verdade, diversos crimes praticados por pessoas físicas e jurídicas e que estão respondendo por esses crimes na Justiça Federal, tanto pelos homicídios quanto pelos crimes ambientais. Do ponto de vista civil, nós falamos que é um desastre. É um desastre, no caso, tecnológico. E o que vem a ser esse desastre? É um evento danoso, massivo, causado por uma atividade empresarial, industrial, humana e que vem causar danos às pessoas, ao meio ambiente, à sociedade em geral. E esse dano gera para os causadores do dano a responsabilidade por reparar esse dano, de acordo com o artigo 927, parágrafo único do nosso Código Civil. E, como se trata de um desastre tecnológico provocado nessas circunstâncias, onde a empresa operadora da barragem, no caso a Samarco, e as suas sócias Vale e BHP, elas assumem todos os riscos de qualquer dano que, eventualmente, venha a ser derivado dessa operação dessa barragem. Então, isso gera a obrigação de reparar o dano. Então, resumindo, do ponto de vista jurídico, nós temos os crimes em decorrência desse fato, que foi o rompimento, o colapso da barragem de Fundão. Por esses crimes, tanto as empresas Samarco, Vale e BHP e a Vogue, que operava a construção dessa barragem, responde pelos crimes ambientais e as pessoas físicas, engenheiros, técnicos, se não me engano, o presidente da Samarco e dessas empresas, respondem tanto pelos homicídios quanto pelos crimes ambientais, o que vem ocorrendo na Justiça Federal. Já em relação à reparação às vítimas, existem várias medidas de reparação. Em Mariana, o Ministério Público ajuizou diversos processos, diversas ações para assegurar esses direitos, que é essa reparação às vítimas. E nesse caso, nós nem discutimos se houve culpa ou não, porque a própria lei, o nosso Código Civil, o artigo 927, parágrafo único, ele estabelece claramente que você não precisa nem discutir culpa, basta descobrir quem operava a barragem e se houve o dano em razão disso. E é inegável. E daí que nós tomamos uma série de medidas para garantir a reparação das vítimas. Ayrton, vítimas de quantos distritos, subdistritos, quantas comunidades envolvidas, atendidas pela comissão? Eu represento uma comunidade de Paracatu de Baixo, onde a gente tem representantes de Bento Rodrigues, Paracatu de Cima, Campinas, Pedras, que estão juntos, engajados na mesma luta, no objetivo que é a reparação e os direitos que nós, atingidos, temos a receber da empresa. Legal. E assim, está tudo muito fresco ainda, né, na mente de vocês? Sim, está muito recente as coisas, um trabalho de longa data. A gente tem um ano e oito meses está nessa luta aí, representando, de muita garra contra a empresa. E os atingidos estão sempre na luta. A união que foca, o foco nosso é a união para estar brigando contra a empresa nesse objetivo. Bom, olha, ao longo do programa, nós vamos exibir dois vídeos preparados pelo jornal A Sirene, que é produzido com a participação dos próprios atingidos. O primeiro traz depoimento sobre o dia em que tudo aconteceu. Veja agora. No dia 5 de novembro de 2015, eu estava no meu trabalho, era mais ou menos umas 4 horas da tarde, quando eu recebi um telefonema dizendo que a barragem tinha rompido, se rompido. E a nossa vida praticamente acabou. Tudo que a gente tinha ficou soterrado, as nossas memórias, nossas lembranças, tudo ficou soterrado pela lama. Agora, aquela gritaria, um correndo, o outro gritando, é animal organizando, e a gente sem poder fazer nada. Até meu primo virou e falou comigo assim, o que nós podemos fazer para parar essa lama? Nada. A gente achava que a lama parava, daí a 5 minutos continuava de novo, só subindo a lama, só subindo a lama, até engolir o nosso paracatu e acabar com a nossa comunidade. Falei e vi minha casa. Aí que eu falei, é, acabou minha vida. Nessa hora aí eu sentei e falei, não tem mais nada a fazer. Meu pai de 87 anos que ele tem, você vê uma pessoa daquela, a gente não podia correr e deixar ele para trás. E ele doido querendo voltar, porque ele não acreditava que aquilo ali estava acontecendo na nossa comunidade, não. E ele ainda sempre falava com nós, como isso aconteceu, que a gente, nós da população, a nossa comunidade, ninguém sabia que tinha esse risco, essa barragem. Pois é, Ayrton, as comunidades não tinham nenhuma sirene disponível, nenhum meio de comunicação para serem avisadas de situações de emergência como essas? Em algum momento receberam algum tipo de treinamento? Não, isso aí nunca foi feito nada pela empresa perante essas comunidades. E eu até fiz um questionamento desse numa reunião para um funcionário da Samarco, se ele sabia que tinha um risco, por que não teve um trabalho antes preventivo de treinamento, estação de sirene ou algum meio de comunicação para alertar as comunidades. Ele não me deu resposta. Aí, pós o rompimento que a empresa instalou ao longo do rio, do rio até o rio doce, várias torres de sirene para, se o caso de Hermano romper, avisar o restante das comunidades. Mas antes não teve nada. As pessoas ficam sabendo por telefone de parentes, amigos e a mídia mesmo que divulgou no momento do rompimento esse ocorrido, esse crime que a empresa cometeu. A justiça precisou se mobilizar em caráter de urgência, né, doutor Guilherme? Exatamente. Logo após o rompimento da barragem, os diversos ramos do Ministério Público, Federal, do Estado de Minas Gerais, do Espírito Santo, do trabalho, cada um se mobilizou de alguma forma para fazer uma atuação específica, uma atuação especial diante da enormidade do dano que ocorreu. No âmbito do Ministério Público de Minas Gerais, nós nos dividimos em duas frentes, uma ambiental e outra socioeconômica ou de defesa dos direitos humanos, que é uma das áreas nas quais eu atuo lá em Mariana. Daí porque eu passei a atuar nesse caso. Então, de imediato, logo após o rompimento, no dia seguinte, eu já comecei a tomar o depoimento de alguma das vítimas e várias delas ressaltaram isso, que o Ayrton, que acabou se tornando um grande colega de atuação conjunta, me falou, quer dizer, não havia uma sirene, não havia um alerta nenhum. E logo depois nós percebemos que a tragédia, o crime, o desastre, ele era muito mais humano do que ambiental, no sentido de que, além das vítimas, as pessoas haviam perdido tudo. Então, no âmbito dessas forças-tarefas que foram criadas, na parte de direitos humanos, nós já ajuizamos, no dia 10 de novembro, uma ação cautelar para bloquear os bens da empresa, é uma ação preparatória que gerou o bloqueio de 300 milhões de reais da empresa, exclusivamente para reparar as vítimas do dano. Então, esse dinheiro que está bloqueado até hoje, nós já liberamos 16 milhões e meio, ele continua bloqueado, ele é usado exclusivamente para garantir, assegurar as reparações às vítimas. E depois, no dia 10 de dezembro, diante do impasse da empresa que não queria aceitar nenhum tipo de acordo, nós ajuizamos uma ação principal, onde nós conseguimos fazer duas coisas que eu acho que foram muito interessantes. Primeiro, garantimos a plena participação das vítimas. Naquele momento, nós fizemos, impulsionamos a formação das comissões, do qual o Ayrton, que nós conhecemos como Bolão, participa. E, naquele momento, nós falamos, olha, não adianta o Ministério Público querer defender o direito de pessoas sem ouvir essas pessoas. Porque o que estava ocorrendo e que já se divulgava, principalmente por meio de políticos e pessoas que, na verdade, não tinham interesse nenhum em reparar essas vítimas, estava mais interessado em aparecer naquele momento, não, vai fazer isso, vai ser aquilo, mas e a vítima? Não está sendo ouvida. Então, nós fizemos inúmeras reuniões, inclusive, conversei várias vezes com a Ayrton, com vários tipos de atingidos e falei, olha, nós temos que garantir a plena participação das vítimas. E foi aí que nós começamos a, dentro desse processo, garantir moradia adequada, as pessoas ainda estavam em alojamentos. A empresa disse que eram hotéis, mas não eram bem hotéis. Grande parte das famílias ficavam no mesmo espaço, 5, 6, 10 famílias no mesmo espaço, o que é completamente inviável. E conseguimos, então, moradia alugada pela empresa, paga pela empresa até o reassentamento, antecipações de indenização, auxílio financeiro. Hoje, quantas famílias já recebem, tem seu aluguel, sua alimentação garantido? São cerca de 300 famílias em casas alugadas pela empresa e são cerca de 350 cartões de auxílio financeiro em Mariana, para que elas se mantenham até que venha o reassentamento e a indenização final. E isso não é previsto na lei. Então, nós tivemos que criar um mecanismo diferenciado diante da enormidade do desastre e da quantidade de vítimas. E sempre com duas coisas em mente. Primeiro, é necessário garantir uma reparação justa às vítimas. Qualquer coisa que não venha dessa forma, com justiça, para a gente não serviria. E segundo, garantir a plena participação, porque não pode o Ministério Público querer assumir para si uma responsabilidade de querer reparar. Em relação a isso, eu vou trazer outra informação. Em março do ano passado, a Samarco, as empresas acionistas BHP Billiton Brasil e a Vale, o governo federal e os governos dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo assinaram um termo de transação de ajustamento de conduta, prevendo 41 programas socioeconômicos e ambientais de reparação e também recuperação dos impactos. Uma das medidas foi a criação da Fundação Renova, em agosto. A fundação se apresenta como autônoma em relação a Samarco e as acionistas. É assim que acontece, Ayrton? Como é o relacionamento da comissão com a fundação? A Fundação Renova, ela fala que tem autonomia, mas a gente sabe que não tem autonomia. Todas as solicitações nossas, em reuniões com eles, eles nunca têm aquele poder de decidir ali naquele momento. Sempre eles levam para o conselho administrativo das empresas, que é o Samarco, o Vale e o BHP. Eles não têm poder de tomar decisão nenhuma perante os atingidos de qualquer discussão. Eles usam o termo de dissenso. Eles nunca têm um consenso, né? Sempre é o dissenso. Eles nunca dão a gente uma resposta definitiva naquele momento. Muitas das vezes, ou a gente tem que brigar ou judicializar as solicitações nossas perante as empresas. Outro termo que incomoda muito vocês e é preciso, é discutido, vocês são conhecidos, são tratados como impactados e não como atingidos. Qual diferença isso pode fazer, doutor Guilherme? Na hora de uma decisão final, né? De uma sentença final? É. A origem da expressão impactado é a mesma origem da expressão acidente. Acidente passa aquela ideia de que não poderia ser evitado, qualquer pessoa naquela circunstância teria acontecido a mesma coisa, o que não é verdade, como eu expliquei aqui no início. Não se trata de acidente, um crime ou um desastre. Impactado parece que é uma pessoa que sofreu ali um dano pequeno, uma coisa que não parece ser tão grave. Já a expressão atingido, que é uma expressão usada já há mais de 20 anos por diversos movimentos sociais e já é previsto em vários instrumentos internacionais, ele dá a ideia exata do que aconteceu. Imagina se eu disser o seguinte, seu carro foi impactado. Parece que foi um esbarrão. Agora, seu carro foi atingido. Parece que ele levou um tiro no carro, parece que foi uma trombada de um caminhão. E foi isso que eles levaram. Antes fosse uma trombada de caminhão. Eles são atingidos na medida... Não sofreram apenas consequências, né? Eles realmente foram atropelados. E é um atropelo que não é só a perda de uma casa. Não é só a perda da escova de dente, da casa, da cama. É uma perda sociocultural, econômica, do seu contato com a terra. Isso afeta não só a questão patrimonial. As pessoas pensam que a perda de uma casa não é. Não é só isso. É a perda de uma vida comunitária, histórica, cultural que foi construída ali. Daí a expressão atingindo. Tá bom. Olha só. Sobre o uso do termo impactado, a Renova avisa que segue uma denominação técnica adotada por todos os órgãos públicos que participam desse termo, o DTAC. E em relação ao questionamento sobre consultas e empresas, frisa que as mesmas continuam com inúmeras discussões judiciais e que esse é o motivo de compartilhamento de questões que tenham alguma conexão com as ações judiciais. Aí, então, conta pra gente agora como fica a questão do cadastramento também. Há ainda uma briga, né? Vocês ainda não chegaram a um modelo correto de cadastramento, tanto de pessoas quanto de bens, né? Sim. Nós hoje estamos numa luta aí pra formar o cadastro, porque a empresa queria aplicar um cadastro dela sem a participação dos atingidos. E quando a gente pegou aquele cadastro e começou a desmiuçar ali, a gente viu que estava faltando muita coisa ali que era parte de uma reparação justa. A gente não quer nada que não seja de direito nosso, mas nós também não podemos tomar um prejuízo muito grande, já tomamos, né? Um prejuízo muito grande. Então, os atingidos junto com a assessoria técnica, funcionando o Ministério Público, e Mariana, a gente conseguiu barrar a aplicação do cadastro, onde o cadastro hoje está sendo feito, em parceria com os atingidos, com a assessoria técnica e a empresa. E, assim, é uma briga danada, Eliane, porque tudo que a gente apresenta pra empresa, igual eu falei antes, ela nunca tem o poder de decisão, ela sempre tem que levar pro jurídico dela tomar a decisão. Então, por isso que as coisas estão atrasadas, porque a empresa, a gente pede, a empresa se recusa a aceitar aquela solicitação dos atingidos. eles têm que levar, assim, ah, isso aqui a gente vai colocar no dissenso e vão mandar resposta a tal data. Então, acaba atrasando o processo. Então, hoje o processo do cadastro pra reparar as vítimas está meio um pouco demorado por culpa da empresa, não por culpa dos atingidos. Agora, rapidamente, doutor Guilherme, se você consegue resumir um pouco todo esse processo, toda essa novela que envolve o episódio da mineradora Samarco. A gente vendo aí prazo passando, o tempo passando, qual o risco de todos esses questionamentos se perderem, de arquivamentos, etc? Eliane, eu não posso deixar de fazer um paralelo com a situação que o país vive hoje. Num país onde a corrupção se tornou a prática comum da sociedade, política, num país que não leva a sério suas leis, que não leva a sério a justiça, é sempre um risco e é lamentável a gente ter que admitir isso. O que a Fundação Renova faz com essas vítimas tudo que o Ayrton colocou aqui é que nós temos sempre de intervir coisas que eles poderiam fazer, independentemente de atuação do Ministério Público, independentemente da intervenção através de ações na Justiça. E num momento em que a corrupção parece ser um caminho viável e que ainda não há uma resposta da Justiça e do Poder Público adequado, o que eu vejo do outro lado? Será que nesse cenário, essa fundação que foi criada como uma manobra para desviar da reparação célere dos direitos das pessoas, não é a mesma manobra que acontece no Congresso Nacional ou em outros espaços? Então, é um risco muito grande de que as pessoas não venham a ser reparadas. Agora, nós temos um caminho, que é o caminho da união com as comunidades atingidas, que é o caminho de adotar com muito rigor e muita dedicação a esse trabalho. Eu acredito que a comunidade atingida, fazendo também um paralelo com o Brasil, é que vai conseguir a sua reparação. O Ministério Público está como um canal de atuação disso. Então, depende muito do papel deles de buscar a reparação. Olha só, mais uma nota. A Samarco informa que investe em obras de infraestrutura que garantam a retomada segura das atividades da mineradora que foram interrompidas judicialmente. Mas isso ainda não tem previsão. E bem, com o rompimento da barragem de Fundão, mais de 32 milhões de metros cúbicos de lama de rejeito se espalharam e causaram uma série de impactos ao longo da bacia do Rio Doce até a Foz no Espírito Santo, atingindo também a barragem de Santarém. A Universidade Federal do Espírito Santo entregou recentemente ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade relatórios sobre os impactos causados à costa capixaba e do sul da Bahia. Eu converso agora sobre esses impactos ambientais com o Renato Rodrigues Neto, que é professor do Departamento de Oceanografia da UFSS. Tudo bem, Renato? Olá, Eliane. Olá, doutor Guilherme. E aí, Edson? Olá. Olá. Explica para a gente, por favor, assim, quais são os principais dados, os principais levantamentos desses impactos que vocês descobriram? Bem, a Universidade Federal do Espírito Santo, desde o primeiro momento, ao saber desse desastre, que é o maior desastre ambiental do Brasil, se colocou à disposição dos órgãos públicos, ICMBio, do Instituto Estadual do Meio Ambiente, para logo começar a fazer um monitoramento desse material que chegava ao estuário. Então, nós começamos a coletar amostras de água e sedimento há 12 dias antes da chegada da lama no estuário. E temos 12 dias, 10 dias, 7 dias, no dia em que a lama chegou no estuário, um dia depois. E na região marinha, nós fizemos seis coletas com navios oceanográficos, amostrando amostras também de água e sedimento e material biológico, fitoplancton, zooplancton, peixes, na costa capixaba e também ao sul da Bahia, na região de Abrolhos. O primeiro momento que nós vimos foi que todos os contaminantes, a grande parte dos contaminantes que foram analisados, eles aumentaram em sua concentração quando a lama chegou ao estuário. Nós consideramos ali as amostras que foram coletadas antes da chegada da lama como um nível normal. E a gente vê um aumento considerável para alguns elementos. Por exemplo, o ferro, o alumínio, o manganês e chumbo aumentaram. O chumbo, por exemplo, aumentou em até 500 vezes a sua concentração em relação ao que a gente observou há 12 dias antes da chegada da lama. E também a gente tem visto um aumento na concentração desses metais, dos nutrientes que foram também analisados, que são nitrato, nitrito, silício, né? São nutrientes ao fitoplancton, que é a base da cadeia alimentar. E com todo esse material que chegou no estuário, a gente viu um desequilíbrio ecológico, né? Por exemplo, a biodiversidade diminuiu, fitoplancton, o número de espécies diminuiu, a zooplâncton também diminuiu. A gente fez parcerias com outras universidades, existe um estudo feito pela Universidade, pela FURG, o professor Adalto Bianchini, que fez análise de metais em peixes. Ele observa que os metais também aumentaram, eles passaram da água para os peixes. Renato, o Ayrton tem uma dúvida também, né? Que é comum lá dos moradores daquela região, é impacto para o meio ambiente, mas eles também podem, enfim, a população também acaba sendo afetada de alguma maneira, né? Por conta da contaminação do solo, da própria água que acaba chegando às residências. Certo. Vocês observaram alguma questão em relação a isso? Em relação ao impacto no rio? Bem, nós fizemos, nós, a Universidade Federal do Espírito Santo fez a coleta a partir do estuário, né? Nós não analisamos o leito do rio desde Mariana. A gente acompanhou outros estudos e nós vimos que os níveis dos metais que aumentaram no estuário também aumentaram no rio, enquanto a lama descia a rio até a costa capixaba. Tá bom. Olha, para encerrar, eu queria a sua opinião bem rapidinha. Isso é impacto para a gente conseguir recuperar em que é médio, longo prazo e vocês conseguem arriscar? Ou é impossível? É impossível falar de tempo, porque existem muitas e muitas variáveis, né? O que a gente vê é que toda vez que chove, aumenta a concentração de material particulado, de contaminantes, tudo bem, porque ainda tem muito material depositado na calha do rio, né? Na calha do rio. Então, é importante manter o monitoramento ambiental a longo prazo, para que a gente veja para onde que esse material está indo, né? Os metais, eles são conservativos, eles não se perdem e é importante que a gente, inclusive, faça análise em humanos, né? Fio de cabelo, sangue, para ver se existe aí um impacto também já, né? Entre a população, principalmente o que não mais nos preocupa é a população ribeirinha, a população de pescadores que se alimentam de peixes, né? Frequentemente, quase que diariamente. E a lama ficou comprovado já que ela é tóxica? Bem, ela é tóxica no ponto de vista de ingestão, né? A gente não pode ingerir a coluna d'água, a água, né? Que é do rio. Ela, obviamente, precisa ser tratada e muito bem tratada antes de ser consumida. Renato, eu quero muito agradecer a sua participação no Conexão. Eu que agradeço. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Olha, antes de encerrar o programa, eu quero exibir a segunda matéria produzida pelo jornal A Sirene. Desta vez, com expectativas de quem viveu e continua vivendo esse drama. Viver o que nós vivemos e estamos vivendo hoje, isso aí eu acho que ninguém merece. E eu trocaria com qualquer um, qualquer pessoa, tudo que a Samargo tem para dar, ou deu para nós, para mim ter minha casa de volta. Quando a mídia estava aí, fizeram um cartaz e falaram que agora, em julho e agosto, ia ser terra para a Nage. Portanto, nem o terreno foi comprado. Como é que você ia fazer uma terra para a Nage sem ter terreno, sem ter nada? Fizemos um grupo que chama Loucos pelo Bento Rodrigues. Era um grupo de oito, agora nós já somos 22 pessoas. A gente colocou telha e porta e janela na casa da minha irmã, que era na parte mais alta que sobrou. A gente passa, finais de semana a gente vai para lá, final de ano a gente passou lá, semana santa, carnaval. Lá a gente extravasa, a gente chora, a gente canta, a gente reza e a gente recarrega as nossas baterias para aguentar o que está sendo aqui em Mariana, porque é só reunião, reunião e muito estresse, não resolve nada, é um jogo de empurra. Samargo joga para a Renova, Renova joga para a Prefeitura, Prefeitura joga para os órgãos públicos e está essa confusão. A gente está vivendo isso até hoje, que eu não sei até quando a gente vai suportar isso. Aí, então, doutor Guilherme, enfim, com esse apelo, com esse desabafo, a gente encerra o programa hoje, mas é fato que a gente volta a falar sobre esse assunto, tá? Estamos aqui à disposição de vocês. Tá bom? Um abraço, ver que você ficou emocionado, né? É impossível não ficar. É. A gente deseja sorte para vocês. Obrigada a você de casa, é possível rever esta conversa no futuraplay.org. Lá também você encontra o documentário Ubento, Terra da Gente, que fala sobre essa tragédia. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.